Bom, aqui está indo para o trio, não é isso? Como está agora? Ah, eu já cortei. Inclusive eles estão indo ainda. Está indo para a Tia Lully, é isso? Porque a Tia Lully faz o que aí? A Tia Lully sozinha em casa, olhos ausentes, meio amarelados. Não, não dá. Não dá. Fotografia antiga, são fotos de infância, meio amarelada. Não dá. Aí chega a música. Depois, depois que tiver established a fuga de Sibéria. Ah, é? Logo depois da fuga de Sibéria, corta a Tia Lully, é bonito. Então aqui é a Sibéria, tira esse trio daqui, né? E sobe em Sibéria. Vou tirar, tá? Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.